Abertura Olá, eu sou o Pedro Dias, sou naturalista há 8 em 28 anos. Estou a tirar o curso de gestão e produção de cozinha na Escola de Hotelaria de Turismo de Coimbra e hoje vou apresentar o meu prato que é arroz do mar. Para confeccionar esta receita vamos necessitar dos seguintes ingredientes. Vamos passar azeite, arroz carolimpo, baixo mondeiro, salsa picada, arco picado, tomate em coca-seira, cebola picada, sal e peixe da figueira da Foz, neste caso é dourada e garopa, já que foi previamente filetado. Vamos iniciar por filetar o peixe que consiste em retirá-los de lombos e depois vamos portá-los em cobinos. Com os apares que vão sobrar do peixe vamos confeccionar um calo que consiste em fazer, a juntar os apares do peixe com um laio francês e cebola, deixá-los de lombar dentro de 30 a 45 minutos. De seguida vamos dar uma pré-cocesora ao peixe de 2 minutos, em que vamos juntar água, azeite, sal e cebola. Voltar já à parte começamos a fazer o refogado. Pegamos de azeite e alho, quando o alho começar a ficar lourinho adicionamos a cebola. Por sua vez quando a cebola começar a ficar macia vamos adicionar o tomate em coca-seira. Mexemos, mexemos e por fim adicionamos o arroz. Depois quando o arroz começar a ficar lourinho já da fritura podemos adicionar já o caldo previamente feito com os apares do peixe. Depois de adicionar o caldo mexemos o arroz até ele estar praticamente cozido. Nessa altura vamos jogar o peixe que sobeu a cozura anterior. Juntamos e mexemos até que o arroz esteja completamente cozido. E pronto, está pronto a servir. E pronto, temos aqui o nosso arroz de mar. Espero que gostem. E pronto, temos aqui o nosso arroz de mar. E pronto, temos aqui o nosso arroz de mar.